Casa de Acolhida Santa Bernarda completa 5 anos de atividade. Este é o assunto de hoje do Direto da Redação, que conta com o apoio da Ronal Serviços Contábeis. Soluções simples para empresas inteligentes. Nesta sexta-feira, dia 24 de julho, a Casa de Acolhida Santa Bernarda completa 5 anos de atendimento a pacientes e acompanhantes do Hospital Regional São Paulo. A Casa de Acolhida pode hospedar até 18 familiares de pacientes por dia. No local, eles encontram espaço para alimentação, higiene e para passar as noites. Tudo é disponibilizado de maneira gratuita ao familiar de pacientes e os próprios hóspedes cuidam das tarefas diárias da residência, como o preparo das refeições, cuidados da horta e do quintal. A Casa é mantida por meio de doações da comunidade, que podem contribuir com alimentos, materiais de higiene e roupas diretamente no local. Este é o Direto da Redação, trazendo mais informações para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto